Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu convido vocês para fazer um tour comigo nesse apartamento no bairro Santa Mônica, é um apartamento que o projeto, o consultor já repetiu esse projeto e o primeiro foi um sucesso de vendas, vendeu muito rápido porque vocês vão ver que o projeto é muito otimizado ficou muito bem feito, aqui no empreendimento, para vocês entenderem, a gente tem plantas de 2 quartos e de 3 quartos todos com suíte e eu vou apresentar para vocês nesse vídeo o projeto de 3 quartos, vocês vão ver que ficou bem legal tá bom? Antes da gente fazer o tour, eu queria convidar vocês para se inscrever na nossa página do YouTube lá a gente leva outras opções, a gente está levando muito conteúdo também, está super legal e também seguir as nossas redes sociais, tá? Então, voltando aqui bom, aqui a gente está na sala, a sala que tem um espaço muito bom, a gente pode falar que ela tem a parte ali dos dois ambientes porque você consegue montar os dois ambientes separados aqui aqui é a parte de jantar, né? Então, se você for colocar uma mesa, uma mesa por seis lugares hoje tem vários projetos de mesa, tem com desenhos, com modelos bem interessantes e esse espaço aqui você conseguiria colocar nesse apartamento usa muito aquelas mesas de forma oval que você não deixa ponta ou as redondas o que é legal porque você consegue uma comunicação melhor entre os convidados, né? e fica bem interessante e ali você já sai ali para a cozinha também então já fica aqui bem fácil esse acesso aqui e aqui você pode fazer a parte de televisão você pode colocar o painel com a televisão, já tem as saídas ali e nesse espaço, nessa outra parede aqui, você consegue colocar um sofá grande se o seu sofá for maior, né? Naqueles que você consegue abrir ele vai te tomar mais ou menos esse espaço aqui, ó ainda sobra essa área aqui de circulação, né? Para sair da sacada esse projeto de três quartos, ele tem a baranda, né? que ela já vem com ponto para você colocar a churrasqueira churrasqueira elétrica e a pia então você tem esse espaço aqui da sacada também, tá? então, gente, a parte de jantar, a parte de TV e vindo aqui para a sacada, né? tem essa parte aqui, né? da pia já com espaço se quiser colocar uma churrasqueira, né? um grillzinho tem esse espaço aqui para você colocar tem gente que gosta de pôr e tem cliente que não faz muita questão mas você tem esse espaço aqui se quiser colocar um bistrô, né? é uma área que tende a agregar bastante para o apartamento aqui a gente está no andar mais alto a gente está no sétimo andar a gente consegue ter a vista mais ali do setor sul vamos ver se a gente consegue pegar aqui a parte ali do setor sul esse apartamento que a gente está filmando ele é o apartamento do sol da manhã, tá? hoje está um dia mais frio aqui e já está 11h30, né? então, assim, o sol ele já passou, né? aqui, mas ele pega um pouquinho aqui na sacada então ficou um apartamento que ele está bem gostoso vindo aqui para os quartos ele já deixa a porta aqui que você consegue isolar os quartos, né? e tem os três quartos com banheiro social então, aqui o primeiro quarto você tem ali a parte de televisão aqui tem uma janela e uma área, que a gente fala de área técnica ficou o espaço aqui para você colocar a máquina do ar-condicionado, tá bom? já tem o espacinho dela ali e é um quarto assim um quarto que se você quiser fazer ele como um escritório montar, você consegue montar ele bem então, você pode colocar, por exemplo, o guarda-roupa ali se quiser colocar uma cama já com painel da televisão ou na forma que você preferir, né? vindo aqui para o segundo quarto ele, se for calcular, vai dar mais ou menos o mesmo tamanho que o outro só que ele é um pouquinho mais quadrado, né? é só um pouquinho menor que o outro mas também é um quarto que você pode colocar, por exemplo, duas camas aqui de solteiro uma cama de casal e a saída da televisão está de cá tem muita gente que faz o guarda-roupa com a televisão dentro, né? tem clientes que gostam, tem clientes que não aí é um quarto que você consegue fazer, se for planejado você consegue montar ele também bem bonitinho ou você pode colocar o guarda-roupa de cá é um quarto, como ele é mais quadradinho então ele fica mais fácil de montar e aqui a gente vai ter a janela vai ter a vista também para o setor sul, tá? a vista a gente vai ter ela para o setor sul da cidade aqui, estão aqui isolando essa parte dos quartos então aqui sobra esse espaço aqui tem gente que gosta de aproveitar aqui e fazer um armarinho, né? vai te dar aqui um espaço como aqui a parte de energia não é legal tampar mas você pode também usar a parte de cima, né? aí fica também, traz uma arquiteto, uma decoradora que fica bem bonita para montar espaço do banheiro é um banheiro que você consegue colocar armário embaixo e nessa parte aqui também pode colocar o espelho tem muitos armários que o espelho ele fica um pouco na frente a gente já filmou alguns decorados que tem o espaço do armário aqui e o espelho aqui então você consegue aproveitar melhor o espaço do banheiro, tá? o box ele vai vir mais ou menos aqui então para você ter noção, né? eu entrando aqui, o tamanho do box então se eu conseguiria tomar um banho lavar a cabeça tranquilamente mulher tem muito disso, né? que às vezes vai lavar o cabelo, alguma coisa e levanta o braço independente se o box for muito pequeno fica mais difícil mas ali também tem um tamanho bom e vindo aqui para a suíte ela ficou ali, a porta do banheiro ficou escondidinha então a porta do banheiro não sai para o quarto estou falando isso porque eu já tive alguns clientes que questionaram isso ah, eu não gosto quando a porta do banheiro sai para o banheiro né? essa daqui ela ficou separadinha e aí é bom que você ganhou essa parede inteira aqui para colocar um painel, né? com a televisão, né? aí já tem aqui espaço de tomada, né? já tem as tomadas dos dois lados então se for colocar a cama tem interruptor e tomada dos dois lados parte de ar-condicionado, né? para colocar e aqui a sugestão de guarda-roupa para colocar seria nessa parede aqui também porque aí essa parede aqui ela vai te dar um guarda-roupa no tamanho bom você jogando daqui para lá também aqui a janela dá para a vista, né? do setor sul da cidade então eu vou voltar aqui para a sala e a gente vai mostrar a cozinha e a lavanderia então aqui, abrindo aqui a porta ela fica mais no cantinho aqui e dá para você colocar o armarinho que não atrapalha a porta e o espaço, né? então vem aqui para a sala a gente já mostrou a parte de TV e a parte de jantar esse cantinho aqui você pode fazer alguma coisa também algum armário, alguma coisa decorativa que fica bem bonito ele já deixou a porta, a porta vidro, né? um jateado é bom porque cozinha joga água então não deixa a porta normalmente a madeira ela dá uma inchada, né? e aí a cozinha é até mais fácil também para limpar por conta de gordura, né? é uma cozinha que ela tem um tamanho interessante também espaço do fogão e espaço da geladeira você consegue colocar armário aqui já tem um ponto de água para colocar o filtro armário embaixo se quiser aqui você pode fazer um armário com uma torre, por exemplo, para colocar micro-ondas, né? e colocar uma mesinha você faz de MDF mesmo para um lanchinho rápido um café da manhã, alguma coisa assim aqui a gente já vem para a parte da lavanderia ela ficou isolada porém ela não tem a porta mas se quiser colocar a porta também você pode isolar mais ainda a lavanderia espaço da máquina o tanque também todo revestido então assim, ficou uma cozinha se a gente for olhar desse lado aqui, né? ficou uma cozinha interessante é igual eu falei esse projeto aqui ele é um apartamento que ele tem um projeto otimizado a gente está falando de um apartamento de 78 metros quadrados então, aproximadamente 78 metros quadrados então assim, é um projeto que ficou às vezes assusta na hora que a gente fala metragem hoje o que tem grande? você tem as pessoas tendo um sofá grande televisão grande uma mesa já interessante então você consegue montar muito bem o apartamento a gente está muito bem localizado aqui no bairro, né? e assim, aqui o apartamento ele já está pronto para morar então assim, não tem nada de detalhe de obra que tem que ser feito já está pronto para morar então é uma opção ideal para quem está querendo um preço interessante para quem está querendo um apartamento já imediato de morar aqui já tem a documentação então se você quiser fazer um financiamento bancário permite fazer um financiamento bancário tem essas condições também e região nobre a gente está a poucos minutos da UFO a gente está ao lado do Hospital Madrecor a duas quadras aqui da João Naves tem ponto de ônibus aqui perto então passa ônibus na rua de cima tem muito mercado em volta então é um apartamento que atende muito bem para quem quer morar e para quem quer investir então atinge esses dois públicos então para você também que está querendo comprar um apartamento para alugar, para investimento é ideal então seria já comprar, já colocar os armários e anunciar o aluguel e alugar rápido então é isso a gente quis trazer essa opção também para você que quer uma opção um pouco diferente de um condomínio que a gente vem mostrando muito um condomínio completo tem aqueles clientes que preferem um condomínio mais simples e essa que atende muito bem se você quiser vir aqui conhecer o empreendimento entra em contato comigo vamos agendar uma visita que eu tenho certeza que vocês vão gostar tá bom? obrigada pela companhia e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo